Encarando Bianca Sattelmaier E se de um lado o sonho da desafiante é tomar o cinturão Bianca Sattelmaier tem outro desejo De consolidar, já que ela é campeã, detém o cinturão linear da categoria do Xtreme Agora quer ter o cinturão definitivo, o cinturão de direito Quer levar o grande título para a cidade de São José dos Campos A representante paulista do estado de São Paulo, Romã Detentora do cinturão interino nesse momento Ela que quer gostar do cinturão linear Aí, Bianca Sattelmaier Olha, ela que é conhecida como a showgirl do esporte de contato brasileiro É uma das atletas que prioriza o espetáculo em suas lutas Uma característica cada vez mais rara Segundo o matchmaker do SFT, o Magno Wilson Ela protagonizou o combate de Xtreme feminino mais violento da história da trocação brasileira Em sua luta contra a Argentina A Florença Greco no SFT 22 Durante a terceira edição do Outubro Rosa em outubro de 2020 A Bianca estava prestes a disputar o cinturão do peso palha do SFT MMA Mas, com a desistência da Day Monster Atleta do One FC Foi convocada para defender seu título Que era interino E agora passa a ser linear Esse cenário aumenta ainda mais o interesse no confronto contra a campeã Peso palha do ataque Muay Thai, Ivan E você chame a galera, chame os amigos Chame quem curte esporte e quem ama lutas Para se ligar junto conosco Primeira disputa cinturão Comparativo das guerreiras na tela para você Bianca Sathemaier, 28 anos Andreine Boeira, 24 1,60m a altura de ambas as lutadoras 1,60m a envergadura de Bianca Sathemaier 4cm maior a envergadura ao alcance de Andreine Boeira Vamos conhecer a campeã dos palhas no Xtreme Rodrigo Lima apresenta as duas guerreiras Senhoras e senhores Vamos para o próximo combate na modalidade Xtreme Profissional Valendo o cinturão da categoria Com 5 rounds de 3 minutos Vamos lá no Corder Azul com ela In the Blue Corner Com 24 anos de idade 24 years old 52 quilos e 500 gramas 52 quilos and 500 grams Com 16 vitórias e 10 derrotas 16 victories, 10 defeats Fighting for Camacuã Rio Grande do Sul Brasil Andreine Boeira E a sua adversária no Corder Vermelho And her opponents in the Red Corner Com 28 anos de idade 28 years old 52 quilos e 400 gramas 52 quilos and 400 grams Com 19 vitórias e 6 derrotas 19 victories, 6 defeats Fighting for São José dos Campos São Paulo, Brasil Bianca Sátel Maia E o árbitro para este combate The referee Flávio Almendra Aí o experiente Flávio Almendra Vamos com a primeira decisão Dessa noite Lutem duro, lutem limpo Respeitem as regras E obedeçam os meus comandos O tempo todo Essa luta Vai no cinturão da categoria E nós viemos aqui Descubir quem é a verdadeira campeã Só que não vai ser O Paroímpas não Vai ser a moda antiga Na guerra Toca a luva A seus cornes O toque das luvas A primeira decisão Vamos conhecer a primeira campeã Dessa noite de SFT Com 3 grandes disputas de cinturão Essa é a primeira delas Vamos com ação e emoção E vamos conhecer a nova campeã Dos palhas no Xtreme É a Bianca Sátel Maia Detentora do cinturão interino Querendo o cinturão linear É do outro lado Andrei Boeira Que recebeu o convite da luta Poucos instantes antes Topou Veio para o desafio E quer chocar o mundo das lutas Quer tomar o cinturão Quer se tornar a grande campeã Quem vai levar a melhor? São 5 rounds de 3 minutos Sempre a gente lembra São 5 rounds Por se tratar de uma luta Que vale cinturão Para você diferenciar As duas guerreiras Toda de branco Andrei Niboeira Solta Bomba de direita Bianca Sátel Maia Que você vê de uniforme Preto e rosa É grande a expectativa É grande ação E grande a emoção E nesse início Maíra A Bianca Sátel Maia Domina o centro do cage E força Andrei Niboeira Para que se locomova Nossa que chute alto Que tirou Andrei Niboeira No momento que eu ia falar Achei a estratégia interessante Mas Andrei N tirou Um chute alto da cartola Muito bom Maíra Exatamente Eu também Nem vi Nem vi daqui Mas a Bianca Está botando uma pressão Nela ali Ali é uma zona de perigo A Bianca Que é uma menina Muito agressiva Não acredito Que essa luta Vai até o Soltou a esquerda E o povo chute alto A Bianca A Bianca é muito agressiva Eu adoro ver as lutas dela Ela vai com tudo Para cima A Andreina até rodou Para o lado certo Para sair da grade Para o seu lado direito No sentido anti-horário Mas ali Quase tomou um chute De encontro Ali com a perna da frente Realmente A Bianca Sátel Maia Mostrando muita Muita qualidade A Bianca Sátel Maia Que é a campeã Interina É a detentora Do cinturão interino Mas quem venceu hoje Se torna campeã Linear da divisão Muita qualidade Muita pujança física Também né Você sabe que eu estava Falando com o marido dela Agora E treinador dela E ele falou Que vai ser poucas ideias Estão indo para nocautear Vai para o tudo ou nada Já entramos no minuto final Desse primeiro round Aí tentou trabalhar Mais uma vez O frontal A Bianca dominou bem Trabalhou o chute Olha o chute alto Para cima da moeira Soltou a direita Aí a Andreina Inteligentemente Faz o clinch Dá uma travada Lembrando que Nas regras da luta em pé O clinch Não vale como sequência De golpe É o clinch Ajoelhada E só Não dá para você manter Constantemente Por longos períodos O clinch Aliás Muito bem lembrado Para quem está chegando Para quem está chegando agora Essa luta não é de MMA É nas regras do Xtreme Ou seja Só trocação Não vale derrubar Não vale ir para a grade Não tem luta de chão É chute Soco Joelhada Do jeito que a gente gosta E a Bianca Ela vai Vai com uma ferocidade imensa Mas a Andreina Está bem confortável Nesse contra golpe Ela tira os golpezinhos Da cartola Duros ali a boeira Ela chuta muito bem Aí de novo Acredita demais No seu chute A Bianca acredita demais Do potencial das suas mãos Vai terminar o primeiro round Fim de papo Termina o primeiro round Luta que vale o cinturão Da divisão dos palhas É o Xtreme feminino para você O SFT Outubro Rosa 7 Romã Que primeiro round Intenso As duas Entregando tudo Só que a Bianca Tem mais ritmo Me parece Só que a boeira Quando precisou Alguns golpes do contra-ataque Trabalhou bem A Bianca Sato Maia promoveu Uma verdadeira caçada Nesse primeiro round Ganhou ali o centro do cage E fez isso aí Que vocês estão vendo Tentando o tempo todo Encurralar Tirou tinta ali O tempo todo Tentando encurralar A sua adversária Andreine Boeira Que também Por sua vez Mostrou qualidade Bom chute Está com gás em dia Apesar de pegar Vamos ouvir Vamos ouvir Fica ligeiro com o chute dela E trabalhando a curta Chuta mais triste Segundos Muito bem 10 a 9 Para a Bianca Sato Maia Na minha visão Segundo round Pronto Pronto Pera aí Ali uma verificação Para o portão ser fechado Início do segundo round Para você Maia Chitara Na minha visão 10 a 9 Também para a Bianca Achei que ela promoveu Realmente uma caçada Mas também A Boeira Não está de bobeira Não Está ali na luta E está dando bons chutes Mas realmente A pujança da Bianca Levou o primeiro round Aí tentando de novo Trabalhar a Bianca Soltou a linha A mão Tentou na sequência O chute Passou no vazio Boeira já saiu Do raio de ação E a Boeira Está tentando usar Os seus 4 centímetros A mais de envergadura De deixar golpes da média Para a longa Pode ser um caminho Interessante para ela Lembrando que de envergadura Tem 1,60 Bianca Sato Maia Contra 1,64 Da Andrini Boeira Aí tenta de novo O frontal Arma perigosa Arma principal Colocada pela Boeira Em curta distância E dá ali chumbo trocado Entrou a mão da Boeira Entrou na sequência A mão da Sato Maia Só que a mão da Sato Maia Parece entrar com mais precisão E potência E de novo Vai na caçada Traz para o clinch Tenta ajoelhar da Boeira Mais uma vez ali O Flávio Almendra Tende a intervir E paralisar a luta É ali na curta A Bianca leva vantagem Consegue ali Uma sequência de cruzados Muito velozes A Sato A perdão A Boeira A Andrini Boeira Tem que tentar Deixar ela mais Na média e na longa E você de todo o Brasil Vem chegando junto com a gente Cada vez mais Amigas e amigos das lutas Chegando conosco Quer esporte Nessa noite de sábado Vem com a gente Tenta trabalhar O chute alto ali A Boeira Passou completamente no vazio E a Bianca Segue ali na caça Ela que domina O centro do Do cage Mas aí a Boeira Tem bons chutes Aí ó De novo No que a Bianca Tentou encurtar Bom golpe de encontro Colocado pela Boeira E tá certa a Boeira Ela tem que usar mais Esse chute frontal Pra deixar a Bianca longe Se ela deixar a Bianca aproximar Fica ruim pra ela Movimenta muito bem a Boeira Tem que continuar com esses chutes Realmente Porque quando ela para Pra trocar soco com a Bianca Não funciona E pode ser que ela seja nocauteada Então ela tem que continuar com esse frontal E não pode parar Aí de novo Trabalha bem o chute Solta bem a direita Trabalhou bem ali A direita a Bianca Deu ali um golpe frontal A Boeira A Boeira pra dar uma Desvenciada Um cesse cruzado Da Boeira Pega um problemão Pra Bianca Eu tô sentindo Que a Boeira Tá começando a entender O tempo de entrada De aproximação Da Bianca Sator Maia Pode surpreender Com o golpe de encontro Até porque É uma jornada De cinco rounds Estamos apenas No segundo deles Tem muita história A ser contada ainda 40 segundos Para o final Do primeiro round E você acompanhando A primeira disputa Valendo o cinturão No card principal É o SFT Pra você Agora Maia A Boeira Bem tranquila Dá pra ver Na fisionomia dela Bem consciente Apesar de Tá fazendo esse jogo Mais evasivo Ela tá tendo que lidar Com essa agressividade Da Bianca Mas ela Você vê que ela Não perde o foco Tá bem tranquila Não, exatamente Ela tá ligada Na estratégia Sabe o que tem que fazer E não perde o passo Movimentando muito bem Mantendo os frontais Mantendo a Bianca longe E pode ver que ela Não tá dando bobeira Com os socos Tá vendo Nas primeiras duas vezes Que ela fez A Bianca pegou Agora ela não tá fazendo mais Nossa, que direita Agora da Bianca Sentiu a boeira Foi salva pelo gol Foi salva pelo gol Porque entrou Uma bomba de direita Da Sathelmaia Olha, sempre que a Sathelmaia Consegue cortar É um Deus nos acuda O problema Fica grande É o SFT Outubro Gosa 7 Direto do Clube Atlético Juventus Romão Segundo round Onde a Boeira Conseguiu entender Deu um pouco mais Tentou alguns golpes Só que os golpes da Bianca Continuam incomodando Vai ser um teste Para entender o condicionamento físico Da Bianca Estamos falando de uma luta De cinco rounds São 25 minutos Maíra estar aqui Lutadora da UFC Tá com a gente É muita coisa Eu já quero saber Sua opinião Maíra Obrigado Atenção Não baixa a guarda Terceiro round Terceiro round Vamos ver o finalzinho Do ano da ação passada Vamos ao terceiro E decisivo round Para você então Romão Na tua papeleta Mais um 10 a 9 Para a Bianca Sattelmaier Que está Continua tomando a iniciativa Ganhando o centro do cage Caçando a sua adversária Quando em curta Realmente ela Leva muito perigo Para a Boane Agora A Boane não está de bobeira não Concordo com a Maíra Chitara É Focada na sua estratégia E vem fazendo uma frente Tem muita luta pela frente Início nesse segundo round Nesse terceiro round Para você Minha cara Maíra Chitara Acompanha o Romão 20 e 18 Para você também No domínio da Sattelmaier Sim Acho que a Bianca está ganhando Mas agora A Boeira Ela foi mais perigosa Nesse round Ela foi mais perigosa E ela está crescendo Então Vamos ficar de olho Eu não sei se o condicionamento físico Da Bianca Vai continuar Para esses cinco rounds E aí A Boeira pode vir crescendo Essa é a pergunta que fica Como é que vai ser O gás das duas Oh Boa direita Soltou bem ali A direita A Sattelmaier De novo Cruzou a direita Esquerda Direita De novo Vai trabalhando a trocação Balançou a Boeira Soltou o percante Vai a caça Sattelmaier Da Boeira Sai Do raio de ação É Foi uma caça Ela deu uma corridinha ali Deu até as costas Mas é difícil sair dali É o que a gente está comentando aqui Desde o primeiro round Quando a Bianca Sattelmaier Consegue encurtar Ali é um salve Se quem puder Sattelmaier Foi a caça E a Boeira Saiu correndo Da pressão da Sattelmaier Você reparou o sorriso Que ela deu Ela gosta disso Ela gosta de estar ali Ela se diverte Fazendo isso E olha só Maíra e Romã E você que nos acompanha Já tem um inchaço No olho esquerdo Ali da Boeira Graças aos golpes Duros Colocados pela Sattelmaier Olha como solta a mão esquerda Envergou bem ali O corpo Esquivou bem Para fugir da mão da Sattelmaier A Boeira A Boeira é muito técnica Ela também tem seus recursos Tem seu repertório Está fazendo esse jogo Mais evasivo E vai levando a luta Boeira que venceu Quatro das suas últimas Cinco lutas A desafiante do Rio Grande do Sul Do outro lado A Sattelmaier Campeã interina Da divisão dos Palhas Vem de três vitórias seguidas A Paulista de São José dos Campos Entrou bem a mão Entrou bem a mão Chegamos ao último minuto Desse terceiro round De novo Solta a mão direita Sentiu Sentiu a Boeira Soltou uma bomba Três Abertos a contagem Cinco Seis Sete Oito Anda Quer continuar Vai Entrou a mão pesada Vamos ver a Sattelmaier Trabalho frontal Olha a Boeira Pela esquerda Olha a Sattelmaier Deu uma esquivada Olha a Boeira Para fugir do raio de ação Para fugir do ataque E de novo Vem a Sattelmaier Trabalhando bem Igual a pendura Ojoelhada Solta a direita Outra vez a Boeira Oferece As costas Solta a direita Sattelmaier vai à caça Uma joelhada Duríssima No plexo Sattelmaier Vai à caça É uma máquina Sattelmaier Oito Salva literalmente Pelo gongo Andreine Boeira Ela teve de correr Da Sattelmaier Pela pressão Como uma caça Uma caçadora Buscando a presa Alucinantemente Romance Sattelmaier Quase quase leva o cinturão Ela não tem mais outra opção Achando o antídoto Para segurar essa agressividade Da Bianca Sattelmaier E aí vem de novo Trabalhando direita E dele o joelhada Sentiu de novo Foi a terceira vez ao chão Acabou 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 Ela não quer mais A contagem é protocolar Vamos ver Sete Oito Vai continuar Anda É a última Porque ela já caiu três Se não me engano O limite é quatro Aí de novo Vem com tudo para cima Sattelmaier Foi ao chão Ela não quer mais Ela não quer mais Eu falei para vocês O corner O corner que deu uma incentivada nela Mas ela já tinha olhado para o corner E não queria mais Essa contagem Ela é protocolar Exato Fim de papo Vem de luta Quarta contagem Exatamente Flávio Almendra falou Quarta contagem Exatamente Essa contagem Ela existe para quê? Se a lutadora levanta Como foi o caso Vai ser nocaute técnico Se ela tivesse ficado no chão Era nocaute Então é só para definir Que tipo de vitória foi Da Bianca Sattelmaier Que está de parabéns Aí comemorando Em cima da grade Muito agressiva Muito contundente E muito bem condicionada fisicamente A gente estava Já aqui no quarto round E ela como se nada Acelerando Engatando a quinta marcha Que performance Maíra? Cara eu Não sei de onde ela tirou Esse tanque de gás Que do começo ao fim É a mesma coisa E um tanque de guerra Porque ia passando Como um rolo Como começou Exatamente Mas deu para ver ali Já no segundo knockdown A gente chegou a comentar aqui Que a menina já não queria mais Ela olhou para o corner E falou Não, não dá Mas aí eles incentivaram Ela continuou Mas que performance incrível Que luta Vontade de parabéns Atuação de gala Sem dúvida Digna de bônus A Andreine Boeira Merece todos os aplausos Porque ela aceitou Essa luta de última hora A gente lembrava Até o Roman Destacável A gente falava Durante a transmissão Ela iria enfrentar Uma outra adversária Que acabou Não conseguindo O duelo Ia ser contra a Daymonster E aí a Daymonster Acabou se lesionando A Daymonster Que é atleta do ANFC E ela topou a luta Até que eu venci aqui Com o Magno Ele falava de toda dificuldade Para achar adversárias Para a Bianca Mas com essa performance Nem eu viria Exato Maíra Você matou a charada Porque muitas oponentes Foram contactadas Pelo Magno E não quiseram Não quiseram A Andreine tem que receber Os aplausos Porque ela topou Tem que respeitar O Magno me falava Foram dois a três dias Lutando Perdão Ligando para a lutadora Você falando Gente Eu tenho a Bianca Vale cinturão E não queriam Então a Andreine foi guerreira Deu para entender Porque grande parte Das adversárias Fugiram dessa luta Não aceitaram esse duelo Tem que respeitar Tem que respeitar Que isso Ela entrou como se Ela veio determinada A levar a vitória E agora Vai poder realizar O seu tão sonhado desejo De interina Passará linear E de campeã Chega Agora a pergunta Quem vai parar Bianca Sattelmayer Rodrigo Lima E o anúncio oficial Senhoras e senhores O árbitro interrompeu o combate Aos 53 segundos Do quarto round Declarando a vencedora Por nocaute técnico E agora Campeão da categoria Peso palha Ela Bianca Sattelmayer O sonho da Paulista De São José dos Campos Com o filhinho Nos seus ombros O seu sonho está realizado Bianca Sattelmayer O primeiro dessa noite Se concretiza O primeiro grande sonho Dessa noite Se solidifica Da Paulista De 28 anos Detentora do cinturão interino Agora Campeão linear Cinturão linear É dela Mantenha o cinturão Em São José dos Campos Mas agora Mirelli Muda a nomenclatura E como é bom Compruma Compruma Diário Compruma Contra o cinturão Em São José dos Campos